Ó, olha aqui ó, bem no fundo do meu olho, tá ligado? Hoje, meu parceiro, feliz dia das mães, eu sei, tão feliz dia das mães aí, mas mano, é o seguinte E meus amigos, é o seguinte, hoje eu estou aqui pra em tese, folk me falaram O jogo mais difícil e mais realista de One Piece, meu parceiro, isso mesmo, Grand Piece Eu comprei o jogo e mano, eu não conheço ninguém que jogue, então eu vou ter que começar a jogar aqui sozinho Eu não sei se vocês querem que a gente faça uma série disso ou não, mas eu estou no jogo mais realista, mais Rare Rivals E cara, eu entrei, tá? Esse aqui foi o personagem que eu criei Tipo assim, aqui tem como você personalizar, tá ligado? Tem como você mudar o cabelo e tal, mudar as coisas Nossa senhora, tem 130 tipos de cabelo, dá pra colocar uns barbão doido aqui Pera, isso aqui eu não sabia que tinha, velho Pera, eu posso colocar isso aqui? Pera aí, é que tá meio cinza, será que eu posso colocar isso aqui? Cara, eu vou colocar um cabelão doidão, mano E cara, logo, e tá lasqueira, parece o Gokuzão, parça Nossa senhora, muito grande isso daqui, mano, não? E vocês estão ligados que, mano, é um jogo onde, tipo assim, cara, você consegue customizar seu personagem Então, tipo assim, só desde aí você já percebe que o negócio é totalmente diferente E eu preciso, mano, mudar as coisas... Olha, cara, eu vou colocar esse cabelo, dá pra deixar esse cabelo? Vou deixar ele, vou deixar essa barbona Vou deixar ele de sem camisa, porque ele é brabo, desse jeitinho Eu já tinha meio que dado uma mexida nele, então, tipo assim, ele tá do jeito que eu quero E eu vou finalizar E, ah, eu tive muita sorte, porque aqui do lado, se vocês vão ver, tem cinco classes Uma, Skypian, Fishman e Mink Eu peguei Skypian Skypian, eu sou um Skypian, isso mesmo Onde tem 15% de chance Mano, eu acho que dá pra deixar esse cabelo, hein? Deixa Caramba, estamos começando E, cara, eu sei que muita gente não joga esse jogo, porque muita gente fala que não roda no celular, né? Então, é uma tristeza aí nas nossas vidas But I have already Cara, eu tô ansioso pra poder jogar E, ó, João Zones Eita, lasqueira Olha meu cabelão Caramba Que isso que eu tô jogando Nossa senhora Tem como... Ó, os gráficos estão no máximo Aqui tem a questão de party Bom, não sei se tem mais alguma coisa diferente Aqui tem a Almonte, não tem nada a ver Cara, eu não consigo correr Ah, eu tenho que apertar duas vezes pra frente pra correr Tá Caramba, mano, o negócio aqui é bonitão Ó o parceiro aqui, tá Deixa eu falar com essa... Tá, ET pra falar com ela Nossa Bye Tá, deixa eu falar com você de novo Cara, é uma mecânica de jogo totalmente diferente Deixa eu vir aqui tentar dar a porrada nesses caras E... Pera, pera, pera Tá, aqui a gente dá o rolamento Nossa, eu não entendi muito bem Tá, bloqueia, bloqueia Bate Tá, bate Isso aí Nossa, que negócio difícil Defende Caramba, tem que ter toda uma estratégia Deixa ele me bater primeiro Rebenta na porrada Tá, ok Vem Não Eu não consegui me defender porque eu já tinha defendido, velho Morri Caramba, mano O negócio é realmente difícil, cara Meu amigo, que dificuldade Peraí, deixa eu diminuir um pouco Ih, não dá pra diminuir mais não Deixa eu falar com você Tem como eu pegar sua missão? Tá, level 5 Ela tá falando que eu tenho que falar com o Necklace Será que eu tenho que encontrar esse cara? Qual que é a tru? Caramba, mano, mas o jogo é muito bonito, velho Só tem essa questão mesmo de correr que você tem que prestar atenção Mano, eu sou um skypeano, eu queria voar Tá, não posso falar com você Vou falar com você então Não, 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 não Sai fora Vou falar com esse robô aqui Cara, o negócio é muito mais complexo Ah, tá Eu seto o palpante aqui, beleza Você Daph Tá, eu preciso concluir essa missão primeiro Só que eu não sei se tem nenhum Necklace Será que tem alguém aqui em algum lugar? Tipo, eu não tenho um norte Tá, aparentemente só tem gente aqui, beleza Dá pra eu entrar nessas casas? Dá Nossa, as casas dá pra eu entrar? Ah, caramba O nível de detalhe Ah, olha o escanôr aqui Salve, escanôr Que da hora Tem um escanôr escondido aqui, mal do nada Nossa, o boss aqui atrás de mim Sai fora Tá, será que é alguma coisa aqui dentro? Nossa, o boss tá querendo vir atrás de mim ali fora, velho Ô, me deixa em paz, Zé Me deixa em paz, Zé Nossa, ele tá aqui Sai Sai Que doideira Mano, desiste de mim, cara Ele não vai desistir de mim enquanto eu não matar Nossa, isso me deu um socão A minha defesa ainda não tanca, ó Nossa, eu só tomei Vou tomar oito Cara, nessa troca eu acho que até eu ganho do boss, hein Ah, beleza Me esmurrou até eu morrer Caramba, ô O negócio merece meu respeito, mano Porque é bonito e é difícil, cara Mano, eu não tô conseguindo matar ninguém Eu e o amiguinho morremos aqui de novo Vamos ver se tem algum necklace aqui Quem é você? Ah, Raku Você é o necklace? Não tem nenhum necklace, mano Aquela menina lá tá pagando de louco pra mim Eu vou quitar dessa missão e eu vou pegar outra Ah, não acho porcaria de necklace Fica chorando aí Deixa eu pegar essa daqui Porque essa daqui, deixa eu ver se tem alguma coisa com bandido Ah, beleza Vamos ver se eu consigo derrotar Vou focar o máximo Tá Bloquei, bloquei, bloquei Agora é minha vez de bater Isso aí Vem comigo Defende Agora bate caramba, mano Eu tenho que ter mecânica de combate aqui, velho Nossa, eu me lasquei Nossa, que da hora, velho Olha esse sistema de combate, mano Tá, derrotei um Toma, 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 toma É, rapaz Não mexe comigo, não Aqui é o skypeano mais bolado que você vai ver na sua vida, hein É, nem todo mundo começa de cima, né, meu papai Toma, toma Já era mais um derrotado Ah, já peguei a manha É soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira Vira soco, bate, soco, vira Pior é o Itachi ali, mano Parece o líder dos bandidos, mano O bicho virou renegado e virou bandido Essa é a vida Olha, eu já tenho 14 ali de uma moeda Que eu acho que é a moeda aqui do jogo E, velho, todos os bandidos tem skin diferente, mano Que negócio bem feito Olha a animação disso daqui, rapaziada Por isso que eu acho que o celular de muita gente não roda E, cara, é difícil o trem Ó, fui pro level 2 Nossa, esqueci de me defender Tá, esse soco pesado dá 3 de dano Então não vale a pena eu ficar por esse soco pesado Ih, não deu tempo de eu apertar F Não tem problema Eu tomar esses soquinhos aqui não dá nada, não Já vou concluir a missão Já tô level 2 boladão Defende, defende, bate, bate, bate PEM! Vem cá Já me defendi Nossa senhora Ganhei um level Bão aqui, hein Tá, e agora? Eu tenho como eu colocar status nos meus negócios? Cara, eu vou apertar todas as teclas E, I, T, I, U, I Ó, aqui dá zoom, tira zoom, P Aqui é chat Isso aqui é emote Cara, não tem Eu, tipo assim, eu sou simplesmente up Eu não mexo nos meus status É, aparentemente essa é a true Deixa eu falar com a moça aqui Eu não sei até que level que eu tenho que upar nisso daqui Cara, ô Nossa, aconteceu alguma coisa ali Tipo, eu não Eu queria dar uns upgrade, tá ligado? Dar uns update aí no meu personagem, tá ligado? Fazer ele dar mais dano Joguei longe Defendo É, eu vou deixar ele me matar Porque eu não vou conseguir matar Eu só queria entender aonde que eu vou usar Mano Se eu ganho o ponto de you did However Ai, eu entendi que eu morri Tá, voltei aqui novamente Pera Descobri alguma coisa Shadow Face mod Ah Pronto Tá, é o M Ah Aqui eu posso aumentar Descobri Vou aumentar minha defesa pra sete Nossa, tem muito mais coisa pra upar Tá, aqui a gente tem dinheiro Pra comprar as coisas com Robux Ahn Tá, eu tenho isso aqui Que eu não sei pra que que serve Mas eu tenho Ok, pronto Ah, agora vem brigar comigo Vem brigar Tá, isso daqui me indica Alguma coisa O qual eu não sei Isso, toma, toma, toma Tô dando mais danão, hein Falei, vou upar aqui minha defesa Porque daí pelo menos eu já tanco o boss Eu acho, né Vou derrotar os bandidos primeiro Aí depois eu tento derrotar o boss Mas pior que é da hora, velho Isso aqui é muito louco, mano Ô, gostei do Grappice, velho Só tem que aprender a jogar Agora, como que consegue fruta Como que consegue as coisas Meu parceiro já é o outro skinhead Mano, esse negócio já é difícil, assim Pra upar Começar a upar Imagina pra conseguir uma frutinha Ok, vem cá, tu Vou terminar a missão Vou ganhar um XP brabo, eu acho Toma Bom que aqui o spawnzão, mano Tem, tem, tem Bicho suficiente pra mim Pro cara lhe matar, ó O Paypal level 5 Vem cá, vamos ver se eu já aguento Ó, já tô aguentando Defender o boss, mano Aí eu defendo E sento a porrada nele Ah, já aguento o boss, já Toma, boys Enxuxo Nossa, eu me lasquei Nossa Nossa, spawnou os dois Ele me lasquei, mano Que merda, velho Poxa Tava fazendo tudo certinho ali E tal Eu tenho que chegar mais no meio Ficar bem grudadinho com o boss Aí eu acho que rola Tá, peraí Vamos lá Vamos lá Carma aí, carma aí Que eu tô pegando as mães aqui Ó, agora o que a gente faz? Mais três Eu vou aumentar tudo em força Defesa tá bom, mano Defesa já tá Já tá tankante, tá ligado? Nossa, o jogo ficou de noite, mano Olha isso aqui que é animal, velho Tá, vou derrotar você primeiro Não desse jeito, né? Ai Nossa, chegou um cara com espada ali Nossa, matou rapidinho, velho Vem aqui só pra humilhar nós Tá Vem aqui no meinho com o papai Você vai pra longe e eu fico aqui Descobri que aqui no meio Que é onde eu ganho de tour É, eu quero ver XP que tu vai me dar Espero que seja boa coisa, hein Já defende Nossa, mano É uma mecânica que você tem que pegar aí Nossa Não tem muito não, velho Nem valeu a pena tanto matar o boss Pra falar tru Caramba, fiquei triste agora, hein Fiquei tristão, hein Esse cara tá conversante aqui Deixa eu falar com a mocinha aqui de novo Ah, eu acho que a missão é ali com aquele cara, velho Defende Soca, soco, bate, bate É Beleza Soco, soco, bate, bate Nossa, vacilei Se bem que eles já não tão mais me dando tanto dano, né Eu tô apanhando, mas daquele jeito Ué, a vida dele não tá descendo? Nossa, morreu A vida dele deu uma bugadinha ali Acontece, acontece Nem tudo na vida é perfeito Mas, cara Pô O jogo é lindo, velho Olha esse Mano Que jogo perfeito, cara Eu não sei se tem uma galerinha aí que joga, né Mas se tiver, mano Se vocês quiserem, né Eu posso até tentar trazer uma série Mas isso daí, obviamente, depende de vocês, cara Eu posso tentar começar a aprender mais sobre o jogo E o pessoal falou, mano Que o negócio aqui é brabo Você tem que Ah, e além de tudo O jogo não é grátis, tá, rapaziada O jogo é pago Você tem que pagar pra poder jogar Eu acho que é 200 Robux Foi o que eu paguei Ó, já tomo o punch Vamos aqui Aumentar pro level 10 E aumentar um pouquinho de defesa Pronto Aí, ó, level 10 Porque agora tem o Gut Punch Toma, deixa eu falar com você Qual que é a sua missão Certeza que é matar o Boss É, isso daí mesmo Vem cá Já toma Nossa Tá 1, 2, 3 1, 2, 3 Socão É, não rolou não 1, 2, 3 Socão Ah, não sei Tá, aqui dá pra... Opa 1, 2, 3 Socão Tá, não dá pra fazer esse combo de socão, mano Eu tenho que bater assim, véi É o jeito que tá rolando O parceirinho lá tá ajudando o maluco ali Que da hora Eu sabia que tinha missão pra derrotar o Boss Eu que fui chongo, né, mano Sempre tem missão pra derrotar o Boss, João Concluí a missãozinha Agora deixa eu ver, a gente subiu O cara veio até aqui me buscar Ó Rola pra trás Nossa senhora Defende a... Nossa, mano, é muito difícil, cara Ô, se eu tô apanhando pros bichos aqui Que tá no comecinho Imagina a mapa frente Meu amigo Isso porque, mano Eu só consegui pegar level 8 ainda Vou tentar derrotar o Boss mais uma vez Dá um XPzinho legal Vamos primeiro passar por aqui Ah, tá Não tava ficando deslecionada Nossa, mano Os caras me jogam pra cima Faz o que quer E eu não posso fazer nada Toma, Bossão Vou a longe Tá Eu derrotando ele Ele me dá 20 de XP Agora a missão Eu não sei quanto é que dá, não Tipo, a missão não é tão direta Igual é no Blox Fruit Ou no King Peace Que mostra lá Você já vai ganhar tanto XP Só tem que ir fazendo aqui, velho Vem Ah, esse quer brigar? Então toma Já tô quase dando metade Mano, vou upar dessa vez só no dano, velho Pra eu matar esses bocó Tá, deixa eu vir aqui e vou upar tudo em dano, velho Pronto Vem cá, deixa eu ver quanto de dano eu tô dando um bocó desse 5 É Eu tenho que upar mais Nossa, mas eu já tô dando surra assim rapidão Pera Nossa, eu esqueço, mano Eu acho que é igual no Blox Fruit Não, você tem que conversar com o bicho, velho Que negócio doideira Cara, deixa eu vir aqui Cara, isso aí o que acontece é alguma coisa de Skype-ano, certeza Peraí, deixa eu tentar bloquear na hora que ele vai me atacar Não deu certo, não Nossa, mano Ó, ele te derruba uma Tu não levanta mais, não Você não pode marcar a touca aqui Já tô percebendo isso Qualquer vacila é morte Ah, que habilidade reina, velho Ó lá Mano, eu não posso marcar um segundinho Que os bichos já vêm tudo em cima, velho Tá, eu ainda vou upar Eu vou te dar um cacete, meu parceiro Mano, nem precisei Caramba, mano Mas que doideira Deixa eu colocar tudo no 16 aqui, ó Eu quero ver Vem cá, vem cá Vamos ver quantos danos o pai tá te dando Só me dá 3 de dano Deixa eu dar um socão desse Toma Vale mais a pena o combo, velho O socão desse não... Ah, não sei que tenha alguma outra... É, enfim Não sei muito bem como é que faz Como é que tem coisa pra fazer Mas, mano, eu gostei Olha essa lua Meu amigo Peraí, peraí Nossa senhora, velho Que jogo, velho Eu curti pra caramba Eu não sei se vocês querem que eu continue trazendo Mas eu posso trazer pra vocês Então comentem embaixo Deixa aquele likezão Se inscreve no canal Até o próximo vídeo De novo dia a noite Valeu Tchau Boa